Se todo mundo fizer um pouquinho da sua parte para uma pessoa próxima e o outro fizer para outra pessoa próxima, eu acho que a gente já muda muita coisa. Meu nome é Tamires, eu tenho 28 anos, sou moradora de São Gonçalo, eu estudo serviço social e eu faço um trabalho aqui no lixão de Itaoca desde 2014. Eu conheci aqui quando eu entrei no pré-vestibular e alguns meses depois esse pré-vestibular iniciou um braço de responsabilidade social, onde eu me identifiquei com as atividades que o grupo fazia e aí eu comecei a participar muito. Uma delas era vir aqui no lixão junto com um projeto que já vinha anteriormente chamado SOS Lixão de Itaoca. O SOS atua aqui desde 2013, trazendo todo tipo de ajuda que consegue, desde alimentos até roupa, até água, até móveis, eletrodomésticos, tudo que a gente consegue arrecadar a gente traz. Mas esse projeto vem aqui três vezes por ano. Eu e os amigos sentimos uma necessidade maior de visitas e de um contato maior, uma ajuda. E aí a gente criou o Por Gentileza, onde em 2016 a gente reuniu um grupo de amigos e veio fazer a primeira ação aqui como Por Gentileza em uma data diferente das datas que a gente já vinha, que era Páscoa, Natal e Dia das Crianças. E aí deu super certo, a ação foi ótima e aí a gente firmou essa parceria com o SOS, onde a gente vem junto com eles nessas três datas e vem também outras datas que a gente escolhe. A gente vem no começo do ano, faz entrega de material escolar, a gente vem durante o ano, faz atividades culturais, faz atividades esportivas. Então assim, se a forma como eu posso ajudar é a gente trazendo uma cesta básica, é a gente trazendo uma assistência, um remédio, uma água. E aí é como a gente tem conseguido fazer. Tem ações aí que a gente chega a atender 500 famílias, 400 famílias. Não mora esse número todo de pessoas aqui no lixão, de famílias, né? No caso aqui dentro, mas daqui pra fora sim, são pessoas que... Muitas delas eram aqui de dentro, né Barbúria? Conseguiram construir suas casinhas de tijolo, um pouquinho mais pra fora, um pouco mais distante do lixão. Mas hoje estão na mesma situação que quem tá aqui. Tá sem emprego, tá sem comida em casa, não tem condições, não tem água. Então, não é só a galera que tá aqui nesse quadrado aqui que precisa. Tem uma galera aqui pra fora também que precisa muito. Então a gente tenta trazer um número de ajudas que a gente conseguir contemplar todo mundo. Mas eu acho que a ideia do projeto é incentivar mais pessoas a ajudarem mais pessoas. Não precisa todo mundo vir ajudar o lixão, sacou? Mas se todo mundo fizer um pouquinho da sua parte pra uma pessoa próxima e o outro fizer pra outra pessoa próxima, eu acho que a gente já muda muita coisa. Eu quero muito trazer pessoas pra cá, mas eu quero muito também outras pessoas fazendo outras coisas em outros lugares. E acho que essa é a maior missão que a gente tem no projeto, é espalhar mesmo essa ideia de ajudar o outro. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso.